E aí né, Poço em Costa aqui em Cateté, aqui é do amigo meu, que é o gerente, ali é o Zé Carlos ali também, gente boa, meu chegado também E aí, o Zé meu chegado, só eu, tranquilo, vamos, cadê Nil? E aí, o Zé meu, eu vou dar uma sofrada aí, você tá bom, meu amigo? Tem fim, tá fresquinho hoje e tal, Nil meu chegado, ali ó, o gerente aí, pode ser um litro aqui, E aí, o Nil, você tá bom, Nil? Gente, isso aqui é o amigo meu, o Nil, o gerente do posto aí, tá aqui, o Nil, tem litro Aí o diesel aqui no Nil tá 519, 520 E aí